Projeto de lei do Senado 17 de 2018, apresentado como conclusão do parecer número 1 de 2017 da Comissão Mística de Desburocratização, que atribui aos serviços notoriais do registro de dever de intermediar pedido de usuários relativo a atos de outros serventias. A matéria tramita em regime dos termos do artigo 142 e 143 do Regimento Interno, a emenda de redação. A discussão da matéria em primeiro turno foi encerrada na sessão deliberativa de 7 de março. A Presidência informa que a matéria tramita em regime de urgência nos termos do decremento 471 de 2018 e está pendente de parecer da CCJ sobre as emendas nº 1 e 2 de plenário de redação. Vou designar o senador Amaro Assis para as emendas de redação. Senador Amaro Assis para as emendas de redação, designado para substituir a CCJ. Tenho a palavra de V. Exª com as emendas de redação. Com duas emendas de redação. Sr. Presidente. Tenho a palavra de V. Exª. Essa matéria, Sr. Presidente, é de autoria da Comissão Mística de Desburocratização do Congresso Nacional e foi relatada pelo senador Antônio Anastasia. Garante ao cidadão que necessita de um serviço em cartório, em qualquer unidade da federação, que possa requerê-lo. Muitas pessoas nascem em uma cidade, se mudam e depois, para conseguir um registro de nascimento, tem que voltar para a cidade. É uma burocracia depois que está tudo interligado. Essa emenda trata dessa situação. É que você possa fazê-lo em outra localidade a nenhum custo. Não é para cobrar absolutamente nada. Então, esse serviço será oferecido sem custo, haja vista que os cartórios exercem a atribuição concedida pelo poder público, no interesse da sociedade. Nosso parecer é favorável ao projeto e a emenda do senador Davi Alcolumbe, prejudicada as demais e com uma emenda do relator, que acrescenta o adverbo ou não ao parágrafo terceiro do artigo 4a, para garantir que o serviço seja prestado de graça. É esse o nosso parecer aqui feito na comissão de redação, senhor presidente. O parecer do senador Amaraziz é favorável ao projeto e a emenda do senador Alcolumbre com a emenda do relator Amaraziz. Votação do projeto e das emendas 1, 2, 3, de plenário nos termos do parecer. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Aparecer da comissão diretora oferecendo redação para o segundo turno, que será publicado na forma regimental. Em discussão o segundo turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão do segundo turno. Votação. Em votação, senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Câmara dos Deputados.